O Agrofrutas e companhia deste domingo percorreu este Brasil afora para trazer as melhores notícias para você. Olha só o que temos! Veja como será o clima neste mês de abril nas principais regiões produtoras de atifrute. A produção e o mercado do abacaxi brasileiro. A importância da água para a agricultura. Os destaques da maior feira voltada à agricultura familiar no Brasil, a Expo Agro Afubra. Conheça uma técnica simples por seccionamento do talo para a produção de mudas de abacaxi imperial. Então, vamos compartilhar conhecimento? Não perca! É domingo às 8 da manhã no Canal Terra Viva. A gente se vê por lá! A gente se vê por lá!